Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apague a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apague a cicatriz E apague a cicatriz Mas deixo você iriaVE O inverno vai passar